Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Belua, eu sou o Caio Nobre e estou de volta aqui com ele, gente. Eu, ansioso pra caramba. Rapaz, ansiedade está definindo a gente nesses dias aí, cara, após o anúncio de Mortal Kombat 11, porque recentemente, cara, saiu numa loja lá da GameStop a edição premium para venda, né, com algumas informações na descrição que deixou a gente bem intrigado, né, Alandios? Realmente bem intrigado, a gente ficou bem curioso, mas antes da gente começar... Não se esqueça de deixar o seu like aí embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação dos nossos próximos vídeos, meus amigos, Nova Regra do YouTube. Então já ativa aí pra poder ficar esperto e vem com a gente. Alandios, cada vez mais informações deliciosas sobre Mortal Kombat 11 estão saindo aí para a nossa alegria e para os fãs da franquia também. E eu te dou a palavra pra poder começar a falar dessas novas informações aí que são apenas rumores, galera, não tem nada oficial ainda. Segundo o que foi divulgado aí pela GameStop da Itália, tem alguns aspectos que me deixaram um pouco preocupados aqui. O primeiro ponto é um ponto que a gente já comentou, né, a respeito da Game Engine, Unreal 4, que seria uma Game Engine nova, que eles estavam usando, com muito mais sangue, né, e cenas mais sangrentas. E agora a gente entra num ponto que foi confirmado, que é o primeiro ponto preocupante, que é a questão de novo sistema de customização com roupas, acessórios e movimentos jamais vistos. Então, na verdade, eles estão afirmando aqui que a gente vai ver uma customização de movimentos dos personagens, dos golpes dos personagens serão customizáveis, dos acessórios e as roupas. Eu não sei até que ponto entra essa questão de customização de movimento, mas parece que é algo meio profundo. Isso é uma coisa também que me deixa muito preocupado, porque a gente já teve algo parecido, se eu não me engano, lá no Mortal Kombat Armageddon, que não caiu muito bem, cara, pro jogo. E esse negócio de você customizar movimentos de personagem deixa a parada complexa demais, algo que eles poderiam simplesmente trabalhar no estilo pra poder deixar de forma dinâmica e que a gente simplesmente pegue o lutador e aprenda como jogar com ele. Não fique customizando e perdendo tempo com isso. Porque pra mim, cara, na minha humilde opinião, eu quero pegar o lutador ali e aprender a jogar com ele. Eu não quero customizar os movimentos. Eu gosto de mexer com coisas relacionadas, por exemplo, a vestimenta dele, pra poder deixar da minha forma, do meu estilo. Os acessórios até que vai também, mas movimentos, cara, eu não sou muito fã disso, não. Esse lance de customização de personagens é o que me preocupa muito, cara. Porque a gente tem, por exemplo, o Tweed, que é um jogador de Injustice 2. O cara, ele vai lá, ele pega o destino lá e fica de longe, só mandando magia, só mandando magia. Então, se puder customizar pra criar uns personagens owner nesse sentido, sabe? Alguma coisa que descaracteriza muito o personagem. Sei lá, não é algo que me parece muito agradável. Algo que pra mim não cheira muito bem, não. Não sei se chega a esse ponto. Pode ser que as mudanças não sejam tão dramáticas assim, a ponto de mudar completamente o estilo do personagem. Mas, vai saber, né? Eu também espero que seja limitado essa questão de personalização do moveset aí do lutador, cara. Porque você falou as palavras certas aí, a descaracterização do personagem, mas eu não acredito que a Netherrealm vai chegar tão fundo nesse ponto aí, né? Só nos restos esperar aí mesmo janeiro pra poder entender melhor como isso vai funcionar. E o próximo ponto aí, Alanios, que esse sim é bem interessante, cara. Esse aqui eu achei muito legal. E o terceiro ponto aqui é a questão de novos fatalities que vai fazer com que as execuções sejam mais brutais. O que passa pela minha cabeça é o seguinte, você tá lá quebrando o pau, saindo na mão com o cara ali, aí começa batendo no cara até o ponto do cara ligar o balde espectador e fica só vendo o personagem dele apanhar. E aí você dá um fatality, e ele dá um fatality muito mais brutal do que tava, seguindo esse ritmo de violência que o jogo tava tendo ali antes, cara. Se for um negócio assim, vai ficar sensacional, cara. Vai mesmo, cara. E fatalities brutais é uma coisa característica que eles vêm evoluindo a cada Mortal Kombat. E a gente já teve um gostinho no trailer de anúncio de como esse negócio tá bem gore, bem sanguinário, e eu tô muito animado pra ver qual é, cara, como é que vai ficar esse negócio. Antes de comentar o último ponto aqui, saiu recentemente uma publicação sobre um tweet de um desenvolvedor sênior da Netherrealm, lá onde ele comentava assim, tem uma coisa sobre esse trailer do Mortal 11. Vocês caras ficaram chocados no quão preciso ele é, tanto em termos de visual, quanto em termos de gameplay. O visual do jogo é algo inacreditável, e praticamente todos os movimentos que você vê no trailer são um movimento real dentro do jogo. E aí ele complementa dizendo que janeiro 17, né, não tá longe. Olha só. E, cara, olhando por esse prisma, a gente vê o quê? A gente vê que ali durante a luta, né, em cima... Eu tô fazendo uma análise em cima desse Gore System. Então você vê que o Scorpion e o Hayden estão lutando ali, o Hayden tá arrebentando o Scorpion na porrada, e aí chega ali no final, ele arrebenta ele, praticamente um brutality no final da luta, arrebenta... Nossa, ele mói o Scorpion ali. E aí na hora que o outro aparece, ele simplesmente vai lá e dá aquele fatality fundido, entendeu? Então você vê dois níveis de brutalidade diferentes ali, que se encaixam em acordo com a situação do que tá acontecendo na luta. Se for um negócio assim, esse sistema vai ser sensacional. Isso que esse cara falou, e só ressaltando que ele é um artista sênior da Netherrealm, que trabalha na Netherrealm aí, que comentou sobre isso. Então aí a gente já tem uma maior veracidade da informação. E, meus amigos, imagina só. Aquilo ali já foi muito impressionante de se ver. Pensa no gameplay, ele tá praticamente parecido com aquilo ali. Obviamente não vai ser igual, porque aquilo ali tava muito perfeito. mas beira aquilo ali, pelo que ele tava falando. Então vai ser algo muito impressionante, cara. Tô muito animado pra poder ver 17 de janeiro aí. Realmente. O outro ponto. Voltando aqui pra nossa lista, o quarto ponto, que a gente quer comentar aqui, ele fala sobre um componente muito forte no multiplayer, completamente orientado para esportes. Sistema de personalização, notícias diárias, e um sistema constantemente atualizado de recompensas e melhoras no matchmaking do jogo. Ou seja, eles estão construindo esse jogo aí, não simplesmente para a diversão do jogador, né, pra curtir ali o modo história, o modo arcade e tudo mais. Não, eles estão preparando o jogo para o esportes. Ou seja, eles querem que esse negócio seja ainda maior do que Mortal Kombat X. Bem maior, pelo que eu tô vendo aqui. É, no cenário competitivo, principalmente. As notícias diárias e os conteúdos de recompensa constantemente atualizados, eles têm a intenção de fazer com que esse jogo dure bastante. O lance de matchmaking que eles estão comentando aqui estão melhorando o matchmaking do jogo. Isso é algo que há um tempo atrás alguns jogadores reclamavam, né, você vai jogar online e aí ele não dá, por exemplo, Mortal Kombat X. Você vai jogar e ele vai dar uma porcentagem de chances que você tem de ganhar do cara. Não se sabe de onde ele tira aquela lógica como é que é formado aquilo. Às vezes demora pra você achar alguém. Tem caras que reclamavam que você não achava alguém do mesmo nível que o seu. Esse tipo de coisa, né, a velocidade de você encontrar algum jogador, quando encontra que seja no seu nível, você não fica esperando muito, entrar numa sala e fica caindo, tudo isso tem a ver com matchmaking. Então eles melhorando isso, eles vão, na verdade, melhorar a experiência online, né, e acho que essa é uma grande preocupação porque existem muitos campeonatos hoje que acontecem online. e o outro ponto que essa matéria da GameStop comentou foi a respeito do conteúdo adicional. Então, a versão premium, ela inclui um steel case, né, capinha de metal, e um combat pass com seis personagens e seis battle passes. Exatamente, cara. Veja bem, seis personagens, no link que a gente já comentou, tinha quatro, já tem dois a mais aqui. Battle passes, cara, no caso, devem ser passas de temporada, tipo combatant pack um, dois, três, mano, seis. Imagina só o monte de personagens que, ao final, né, ali, pra eles poderem lançar a edição definitiva que eles sempre fazem isso com todos os jogos. Quantos personagens nós teremos, cara? Eu só torço pra que um deles seja o spawn. Só isso. Eu vi alguns comentários aí e há uma grande chance de o spawn estar nesse meio, dele ser um personagem convidado. faz muito tempo que as pessoas estão pedindo o spawn ali. Outro dia a gente comentou também, inclusive na live a gente conversou a respeito disso, que teve o post sobre o Michael Myers estar presente também como personagem convidado. Teve aquele hint da ESL, que embora não seja uma empresa diretamente ligada à NetherRealm Studios, ela que acaba organizando os torneios de Mortal Kombat, que comentou a respeito da como seria receber o destruidor. meu, esses seis personagens e seis Battle Passes dá margem pra ter muito conteúdo extra, muito mesmo. Sim, dá muito conteúdo extra mesmo e muitos personagens convidados, tinham citado até mesmo o que eu acho meio loucura, o Exterminador do Futuro, velho. Pô, vai muito longe tem hora nesses negócios aí. Tem um cara que até comentou em nossos comentários de vídeos aí, que a gente já postou sobre Mortal Kombat, ele citou um que eu fiquei assim, cara, realmente faz sentido, que foi o Pennywise, velho, do It. Imagina, mano. O Pennywise, eu vi ele na wishlist de um canal estrangeiro. Eu não lembro se era desejo do cara que tava fazendo o vídeo ou se era da comunidade, mas na wishlist lá tinha 40 personagens, o Jinko tava no meio, tem um cara, tem muita gente que dá pra entrar aí. Nessa questão de existe esses detalhes, isso daí é um ponto até pra gente comentar mais pra frente, alguns detalhes de que realmente haja essa fusão de linhas temporais, que foram dados indícios disso no Injustice 2. Mais pra frente a gente comenta sobre isso, a gente comenta em algum outro vídeo sobre essa questão de múltiplas linhas do tempo se encontrando ali, mas são mundos diferentes colidindo e pode ter muita coisa agora, porque seis personagens, seis passos de temporada é muita coisa, cara. Então só nos resta esperar aí por janeiro, meus amigos, pra poder saber mais ainda a respeito disso, cada vez mais informações vazadas aí, deixando nosso hype lá nas alturas. Tá certo que essa personalização do Moveset não é algo muito empolgante, mas a gente também confia na Netherrealm, né, cara, que eles não vão descaracterizar demais os seus personagens assim. Então nós vamos ficando por aqui, Alanius, espero que você aí, meu querido espectador, tenha gostado dessas informações aqui, gostaríamos que você comentasse aqui embaixo o que você achou de tudo isso, o que você pensa a respeito, o quão empolgado você está com esse gore mais elevado aí do Mortal Kombat 11 e não se esqueça novamente de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nada aqui do nosso canal também, meus amigos. Um beijo gostoso, seu 12 molhado na poupinha esquerda e direita de cada um de vocês, até mais e fomos! e se inscrever no canal